E o empreendedor mostrou que eu posso fazer alguma coisa do nada. Eu posso criar, eu criei um projeto em 5 minutos numa aula porque teve que fazer. E a gente, e eu não queria falar muita coisa, falei quase tudo. Mas é muito bom porque você aprende a, com pouco que você tem, você aprende a fazer alguns deles. E eu sinto muita falta das aulas no sábado, das experiências. Eu até hoje releio tudo que ela não tem nas aulas. E eu relevo com muito carinho porque é muito bom mesmo. E você faz novos amigos, você tem novas experiências, você ganha, como eu posso dizer. Você tem alguma coisa pra você saber o que você vai fazer, você confirma que você já tinha dúvida. E você, aparece mais coisas pra você ver aqui que você pode fazer. E o empreendedor mostrou que você pode fazer tudo que você quiser. Mesmo que você não dê quase nada nas mãos, ou até nada nas mãos. Ele ensina você a fazer do nada tudo. E você vai aprender a aumentar o seu futuro com força, sabedoria, com tudo que você quiser você aprende. E o empreendedor também fica muito bom. E eu vou achar que eu vou parar. Mas é muito bom porque você vai aprender muitas coisas. Então vejam se vocês quiserem, se vocês conseguirem. Se vocês tiveram alguma coisa pra você ver. E vocês vão aprender muito mais no empreendedor. Bem intenso. Tchau. Tchau.